Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa Boas Novas no ar. Hoje nós vamos ter um papo super interessante. São pessoas que usam o seu talento no esporte para propagar um pouco do evangelho de Cristo. Alguns deles até imitam Jesus que andou sobre as águas, eles também tentam, só que com uma prancha. Você vai conhecer um pouco sobre esses missionários dos esportes radicais. A gente vai bater um papo e conhecer um pouco daquilo que eles têm desempenhado. Mas antes disso, deixa eu chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores para ver, falar um pouco com os nossos telespectadores. Pessoas que assistem a Boas Novas, que contribuem com a Rede Boas Novas e têm visto a Boas Novas de fato crescer muito. Esse fim de ano a gente tem muitas novidades de novas cidades, de parcerias para chegar. E uma cobertura ainda maior para alcançar todo o Brasil com o nosso conteúdo e o sinal da Rede Boas Novas. Ronaldo, estamos animados para esse meio de ano aí, o último semestre, muita novidade, né? É verdade. O programa de hoje, né? Esportes Radicais, a Boas Novas sabe o que é esporte radical, né? Subir nessas montanhas aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, colocar uma antena ali em cima e compartilhar esse sinal de TV com tantas pessoas, não é isso? Deus abençoe a Boas Novas nesse projeto. Deus abençoe os nossos telespectadores que estão participando. Temos a irmã Fátima Cortinoves, aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e comunicando que ela recebeu seu carnê, está alegre ali, graças a Deus, e vai começar a contribuir. E também o pastor João Neres, que é um companheiro nosso aqui da Boas Novas, no Rio de Janeiro, né? Através da sua igreja, a Igreja Assembleia de Deus West Church, ele é um parceiro e mandou aqui o comprovante de doação de dois meses, de R$ 365,00 cada mês, é a doação ali da sua igreja, né? Que Deus abençoe o pastor João Neres, e fica o desafio para todos os pastores e igrejas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil todo, que cooperam com a Boas Novas. Os que ainda não cooperam também, vamos estar juntos, gente, porque já é uma realidade a Boas Novas São Paulo, Rio de Janeiro, e nós precisamos expandir, precisamos aí agora pagar esses equipamentos todos dessa transmissão digital, tá bom? Ligue agora, participe, DDD 21, 2112, 6300, ou através do Zap, ou diretamente no site da Boas Novas, vem semear. Ronaldo, você tocou também num assunto muito interessante, que eu gostaria de lembrar ao telespectador, quem nos assiste. Muitas pessoas gostam da programação da Boas Novas, contribuem, mas existem, às vezes, líderes, pastores, ministérios e igrejas, que têm, às vezes, até um interesse maior, né? Poxa, como é que a gente pode contribuir com mais e também participar? Muitos perguntam, como é que a gente pode anunciar? A Rede Boas Novas vende anúncio, a gente pode anunciar um congresso, os cultos da igreja, pode comprar um horário de programação. Existem todas essas modalidades disponíveis. Por exemplo, o pastor João Neres e outros pastores que têm um tipo de parceria com a Rede Boas Novas, fazem uma contribuição a partir de 365 reais, outros com mil reais por mês, dois mil por mês, mas eles têm inserções comerciais na Rede Boas Novas. Tem algumas facilidades também, a Boas Novas, por exemplo, sempre quando faz mídia de um filme, de alguma coisa cristã, ela ganha muitos ingressos. Então, esses parceiros são premiados com ingressos para a sua família, para a igreja, para assistir esses filmes cristãos. Enfim, tem uma série de benefícios ser parceiro da Rede Boas Novas. Se você é pastor, tem interesse de ter algumas inserções comerciais para falar dos cultos, dos eventos da sua igreja, quer ou então também participar mais dos programas ativamente e colocar um programa na Rede Boas Novas, tudo isso é possível também, tá? Você pode ligar tanto para a Rede Boas Novas ou para os semeadores, falar com o Ronaldo, com a equipe, que eles vão instruir o caminho com quem você deve falar para conhecer um pouco mais dessa modalidade e ser parceiro ainda maior e mais forte da Rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre como nós usamos os esportes radicais para propagar o Evangelho de Cristo. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. E eu inicio aqui uma conversa com o coordenador estadual da Missão Surfistas de Cristo do Rio de Janeiro, também secretário nacional da Missão Surfistas de Cristo do Brasil, Matheus Iglesias. Também recebo um dos líderes da Missão Surfistas de Cristo, também é professor de surf. No canto do recreio dizem que eles só ensinam a fera. É o Luan Iena, vulgo Ieninha. É meu professor de surf, tá, gente? Eu sei surfar alguma coisa, ele vai falar aqui depois. E eu também recebo o diretor da escola de rafting, da empresa Via Nativa. Também é membro da igreja metodista de Casimiro de Abreu, Gerson Nunes. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Deixa eu iniciar rapidinho aqui com o Matheus. Matheus, fala um pouco do que é o Surfistas de Cristo, que falei do Rio de Janeiro, do Brasil. Ela tem uma representação muito forte no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde é uma cidade que tem, enfim, um litoral, muitos surfistas. Vocês devem ter foco nessas cidades assim. Mas fala um pouquinho pra gente sobre a missão, onde começou e como é que ela chegou no Brasil. Sim, claro. O surf, ele cresceu drasticamente no Brasil. Em 2014, o campeão mundial foi o Medina. Em 2015, o campeão mundial foi... A brasileirada manda ver e dá resultado aqui, né? Exatamente, foi o Mineirinho e a gente vê que o crescimento tem sido exponencial no Brasil do surf, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive. Inclusive, foi... Entrou agora nas próximas Olimpíadas, vai ser o Esporte Olímpico em Tóquio, que não sei se tem mar, mas eles vão inventar um negócio lá, um surf virtual lá pro pessoal fazer. Uma piscina de ondas, possivelmente. Provavelmente. Então, a Missão Surfistas de Cristo, ela é uma organização cristã, feita por surfistas para alcançar surfistas. Então, ela é uma organização cristã com o fim de levar o Evangelho de Cristo para essa galera que fica na praia, que tem um estilo de vida diferente, que tem um estilo de vida próprio, que é essa tribo. E é uma tribo, tem uma linguagem, tem uma maneira diferente. Eu quase sempre estou com o Luan. Tem algumas até fotos, eu acho que a gente está vendo aí do Ministério Surfistas de Cristo na tela, para vocês acompanharem. Isso aí, quem é o Luan, o Matheus, é o pessoal que participa hoje dos cultos, das células. Quem é esse pessoal que está na foto aí? Aquelas fotos eram... Eu sei que isso aí sou eu, né? Não. Quase isso. Mas aqui, vocês se reúnem nas casas, como é que funciona? Deixa eu perguntar aí, eu ouvi também o Luan. O Luan, de vez em quando, eu já vi ele sentado ali perto do posto 12 ali, esperando que ia ter uma célula. Como é que você se inseriu, Luan, no Surfistas de Cristo? Eu já participava das reuniões, há um tempo atrás, conheci o Evangelho através da Missão Surfistas de Cristo. Olha que legal. Que tinha uma reunião no canto do recreio. E aí, logo depois, um tempo afastado assim, eu encontrei o Matheus, que estava à frente da reunião, aí me convidou e começamos a trabalhar juntos aí na missão. Como é que são as reuniões esporádicas, frequentes? Como é que funciona? Aquilo que você falou, uma organização, mas não é uma igreja, não tem intenção disso. Mas vocês têm uma frequência de reuniões, de cultos, alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos uma presença própria na praia, né? Então, todo sábado existe uma reunião do Surfistas de Cristo, Rio de Janeiro, nas praias. Então, primeiro sábado, no canto do recreio. No segundo sábado, na prainha, também aqui no recreio. Terceiro sábado, a gente tira fotos de todos os que estiverem na região ali. E a gente publica essas fotos de graça. Dos surfistas? Dos surfistas. Ah, vou ter que pegar essa agenda aí. Vou ter que pegar essas fotos de graça aí. E no quarto sábado, a gente está em Grumari. Então, a gente tem reunião todos os sábados do mês. Que lugarzinho bom, né? Para fazer um culto, hein? Você olha, quem conhece essas praias é algo paradisíaco. E a gente está vendo algumas fotos ainda das reuniões deles aí, ó. Que ficam publicando a galera. E é aquilo, a galera ou vai surfar depois ou vem do surf para a reunião. Nesse âmbito mesmo, de bermuda, do jeito que está, senta ali, Bíblia na cabeça. A ideia é fazer algo diferente de um culto de uma igreja. Então, é sentar e estudar a palavra de Deus. Estudar de uma forma bem informal. De forma que todos tenham espaço para poder falar, para poder debater, para poder conversar. Para poder, depois da reunião, conversar mais dentro da água, enquanto a gente surfa. Então, é criar... O surfista de Cristo, a gente quer criar uma ponte entre os surfistas e a igreja. E trazê-los aos poucos para poder aprender da palavra também na igreja. Isso é sensacional. Gerson, você usa um pouco também disso. Eu acho que é parecido com o surf, os locais onde o rafting é possível ser praticado. Que não é simples para você ter, talvez, todas as condições favoráveis a fazer o esporte que você faz. Para quem não sabe, me corrija, tá, Gerson, se eu falar alguma besteira aqui. Mas o rafting é aquele bote, é um bote que usa, um bote que várias pessoas remandam, geralmente em corredeiras. Sempre em corredeiras. É perigoso esse troço. É, é muito seguro por conta dos equipamentos. Você gosta de viver perigosamente, né? Perto de Deus, né? É, perto de Deus eu... Engraçado que essa experiência que eu estou tendo agora com esses meninos do surf vai acabar fazendo uma reviravolta na nossa escola. Porque a gente está muito focado em atender jovens da igreja metodista, em aproximar a igreja metodista do rafting. Mas em nenhum momento a gente teve a pretensão de transformar em cultos, né? E o rafting a gente está até vendo algumas imagens da prática do rafting só para... Enfim, enquanto o Gerson fala, para você saber o que a gente está falando. E isso vai fazer uma reviravolta, né? A gente foi pego de surpresa, não tinha me aprofundado. Eu sabia que ia encontrar vocês, mas eu não sabia que o trabalho era assim. E talvez seja uma forma da gente aprender com vocês aqui e tentar introduzir alguma coisa. Mas, basicamente, hoje a gente treina jovens metodistas para transformá-los em instrutores de rafting. Que legal, Mano. Sensacional essa ideia. Hoje a gente já tem três instrutores da equipe que são membros metodistas, fazem parte de ministérios. E nos finais de semana e até alguns dias de semana trabalham na empresa como instrutores de rafting. E as células, a juventude, a célula infantil, de adolescentes, dos adultos, célula do amor, eles usam... A gente usa as aulas para atingir essas células. Então, é uma coisa muito interessante a gente sair daqui com esse aprendizado para tentar realmente levar a palavra e até buscar outras pessoas através do rafting. Mas a estratégia é sensacional no sentido de formar liderança, né? Você vai formar os instrutores e contato natural que eles vão ter no dia a dia com os alunos vai acabar formando as pessoas. É uma realidade que, assim, ela impulsiona a pessoa a ser um líder. Porque você tem que dominar cinco pessoas num barco e normalmente são pessoas que nunca fizeram aquilo, que são o cliente, ele nunca fez aquilo. É a primeira vez dele. Ele tem que aprender e ele tem que ser a ferramenta de trabalho. A manobra do rafting é justamente feita pelo cliente. Ele não tem leme, não tem quilo, não tem nada. Que rima mais forte de um lado ou de outro. É, um instrutor que comanda, um esquerda ré, direita ré. Então, é o próprio cliente que é obrigado a manobrar o barco. Então, é um exercício de liderança, assim, muito completo. De conflito, de convívio. É uma modalidade muito completa mesmo. Hoje, eu conheço muito bem o Luan, convivo até, né? A gente estava brincando, mas de fato ele me dá aula mesmo de surf diariamente. Foi um grande amigo meu da igreja. Tem as fotos, não? Para você entender o que ele conseguiu fazer de um cara que não sabia nem nadar com boia. Tem umas fotos que conseguiram aí um grande fotógrafo de surf, vai colocar para você. É esse, vai pegar aí, né? É o apresentador que vos fala, aí, tentando pegar algumas ondas. Isso foi lá na prainha, não foi, Luan? Foi. Nesse dia, diga-se de passagem, um dia lindo, sou eu mesmo, tá, gente? Pode dar um zoom depois ali, dizem que é Photoshop, mas não é não. E eu falei para o pessoal, a gente estuda para pegar a onda e depois tem que tirar a onda um pouquinho, né? Para a minha mulher ver que é de verdade, que eu sou bom no surf. Mas uma coisa que eu achei interessante, que o Luan, eu conheço um pouco da história dele, hoje ele é um cara muito assíduo e gosta muito das reuniões. Essa é um pouco também da intenção dos surfistas de Cristo, é aproximou. Ver que a pessoa tem capacidade, sai formando líder mesmo. Então, é uma reunião, mas vocês têm vários líderes espalhados pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, de pessoas que conheceram a Cristo através das reuniões. Sim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem aproximadamente 10 líderes, que são pessoas que estão intimamente enraizadas na missão do surf de Cristo e eu posso contar com elas. Uma delas é o Luan e elas estão responsáveis pelas reuniões aqui no Rio de Janeiro. Ou também quando existe o campeonato na Barra da Tijuca, o campeonato mundial que vem para cá, a etapa. Outros campeonatos em que a gente faz um trabalho de evangelismo. Legal. Então, eu conto com essas pessoas e com alguns outros simpatizantes também da missão do surf de Cristo. Porque a cultura do surf, principalmente no Rio, que está de forma... Por ter muita praia, é uma cultura muito enraizada nas pessoas como um todo. Por mais que tenha muitas pessoas que não surfam, essa cultura até da roupa, do vestimenta, de ir para a praia é muito forte. Eu, de vez em quando, moro perto da praia, do recreio, e venho trabalhar segundo e terça e está lotado a praia. Eu falo, meu Deus do céu, dá vontade de largar tudo e meter para o mar. Mas é muito interessante quando você entende que existe uma cultura. Eu, quando estou com o Luan e a gente está sentado ali, ele tem a linguagem própria dele com a galera. E aí, ri, tem um gritinho até, como é que eu grito? Iri! Iri! Eu já que ri, é paz, Cristo, sei o quê. Eu, às vezes, tenho até vergonha. Sou pastor aqui no recreio, ele, talvez uma ovelha mele, ó, o pastor está aqui, tá? Tem culto amanhã, tem um negócio... Ele prega para o geral ali, sentado. Eu olho para o Luan e falo, rapaz, você é... Esse cara é missionário mesmo nas águas. É impressionante como Deus tem usado ele. Enfim, é professor, todo mundo conhece, tem escolhinho de surf. Isso eu acho legal também. Vocês pegam pessoas comprometidas, mas enraizadas com o surf também. Todo mundo que participa mesmo, apaixonado. Você surfa tão bem quanto aquele rapaz daquelas fotos ali? Ô, Matheus, que a gente vende agora, não? Você é tão bom quanto aquele... Acho que tem algumas fotos minhas aí, só que eu não falei nada. É que eu sou humilde, André. É cristão. Deixa eu ir para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta e eu quero mostrar alguns vídeos de uma conferência que os surfistas de Cristo fizeram aqui no Brasil e também das aulas de rafting aqui para você conhecer um pouco mais sobre o esporte. A gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas Novas no último bloco. Estamos falando um pouco sobre pessoas que têm um talento, que gostam de esporte radical, mas usam esse segmento porque se criam, de fato, tribos e culturas ao redor dessas modalidades esportivas. E eles estão usando isso para poder aproximar e falar de Cristo de uma maneira mais próxima. Eu quero mostrar para você agora um vídeo dos alunos praticando rafting para você conhecer um pouco mais sobre essa modalidade esportiva da qual o Gerson tem militado, tem evangelizado e trabalhado. Veja só. Eu tenho que aprender como aproveitar esse cenário. aproveitar esses ambientes e dar uma mensagem correta. A gente estava batendo papo enquanto eu estava botando o vídeo. Saiu o nosso áudio, não? Porque foi muito interessante aquilo que o Gerson estava falando ali. É uma aula, segundo ele, para iniciantes, embora dê uns tambos, o pessoal foi fora e eu falei para ele. Poxa, bota numa reta com uma cachoeira, fala, ó, aceita Jesus, ó, cai cachoeira abaixo. É uma boa metodologia. Brincadeiras à parte e tudo. Mas ele estava falando aqui do ambiente da prática desse esporte. É muito propício para você compartilhar de Deus, né? É interessante. A gente teve uma experiência há poucos dias, numa das aulas, misturada com clientes. E era aniversário de um cliente. E aí os meninos da igreja fizeram uma oração na hora de entrar no Rio, coisa que não era comum na empresa, nunca tinha acontecido isso. E depois o cliente me mandou e-mail agradecendo aquele momento de oração, né? Independente da crença dele, da denominação dele, nunca tinha acontecido aquilo. E ele ficou até com um frio na barriga, que ele achou que era porque era muito perigoso, por isso que a gente estava orando. Na verdade, foi um ambiente que os alunos criaram, né? E a gente... E nesse meio, os detalhes interessantes. É, o cliente vem para uma aventura e ele... Um ambiente todo religioso, com palavras doces, sem palavrões, com muito carinho. Então eu tenho certeza que ele saiu dali sentindo uma diferença naquele serviço. E não tem quem talvez conviver nesse ambiente. Ou até no do surf, tem uns dias que... Minha irmã bota um ateu para surfar que ele vai ver que existe um Deus. Tem um escritor que eu acho sensacional, que ele fala muito sobre o que é ser missionário e fazer missões. Que eu acho que é o que vocês fazem todo dia. Vocês são missionários. Porque ele fala o seguinte, a gente tem um conceito errado quando a gente fala assim, ó, eu vou para a África e eu vou levar Jesus aos africanos. Eu vou levar Deus. Ou eu vou para o meio dos surfistas, eu vou levar Deus para lá. Ele fala, na verdade, isso é um conceito errado. O missionário é como se fosse um guia turístico. O Rio de Janeiro é fantástico para isso. Por quê? Aqui no Rio, às vezes você está de um lado. Quando você vê, enfim, está ali na praia aqui do recreio, você olha para lá, as pedras formam um formato de um homem. Então, dependendo de onde você olha, você vai ver coisas diferentes. Então, ele falou assim, ó, ser um missionário é isso. Não é levar a Deus para as pessoas. É mostrar onde Deus já está lá. Porque Deus, para mim, já está no surf. Deus, para mim, já está no rápido. Só que as pessoas não estão vendo. Então, um guia turístico de Cristo, que é um missionário, fala, olha, Deus já estava aqui há muito tempo. No surf é lindo. É só fazer assim, ó, abre o olho. Pronto, o cara vê aquela coisa linda toda. E vocês devem usar muito esse contexto, né? Da natureza da criação de Deus para falar um pouco para os surfistas. Com certeza. Quando a gente está na praia e a gente que mora nessa região aqui, mesmo que você mora em qualquer outra região do Brasil ou do mundo, você olha para as praias, olha as ondas, olha para as montanhas em volta e você vai ter certeza que, cara, existe um Deus. Não é quando o mar do surf que o pessoal fala? Ih, Deus desligou o motor. É quando o parasão, não vem? Deus desligou o motor dali. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo da Conferência Surfistas de Cristo de 2016 e depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a missão. Veja só. E depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a missão. E depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a missão. Muito legal. Isso foi na Austrália, né? Surfistas de Cristo é uma organização australiana, então. Ela começou lá e tem se espalhado no mundo inteiro. Isso. Ela iniciou no final da década de 70 com um homem chamado, um jovem, né? Chamado Brad Davis. Ele é bem jovem na época e ele pensou, por que eu não posso ser um cristão e surfista? E depois de muitas questões internas, ele viu que ele poderia ser cristão e também ser surfista. E ele começou a se reunir com alguns amigos, chamou alguns amigos, vamos fazer reuniões, vamos fazer... E logo depois de algum tempo, eles começaram a fazer viagens missionárias na Ásia, no Pacífico. E os grupos começaram a crescer, vários movimentos nacionais começaram a surgir. E até que no Brasil começou no final da década de 80, com um jovem também chamado Dari, em Pernambuco. E, assim, o grupo Surfers de Cristo Brasil começou a se tomar corpo, principalmente na área litorânea, porque é onde tem onda. Claro. E no Rio de Janeiro, a história mais antiga que a gente tem é que três jovens estavam ensinando surf para algumas crianças da Rocinha, que estavam envolvidas com o tráfico, então eles queriam tirar essas crianças do tráfico e colocá-las envolvidas no surf. E a gente tem relatos que esses três jovens que estavam ensinando, eles foram levados para o morro e foram executados. Então, essa é a primeira história que a gente ouviu falar de pessoas querendo evangelizar através do surf. Então, não foi nesse momento que o Surfers de Cristo Rio de Janeiro iniciou, mas é uma história que a gente tem sempre que lembrar. E essa é uma história muito bonita do Surfers de Cristo. A gente está terminando o programa já, mas amanhã eles continuam com a gente, que eu quero mostrar até alguns materiais que eles trouxeram aqui. Eu estou aqui que tem um... acho que... isso aqui é o quê? O Evangelho de João, a Bíblia do surfista, que é muito interessante, com conteúdo e linguagem voltado para todas as pessoas do segmento. E tem uma camisa que eu ganhei aqui também, mas eu vou falar depois aqui, porque eu já vi esse adesivo na tua prancha, Luan. Vou querer um também. Mas eles fazem um trabalho muito bonito, voltado aos surfistas, às tribos, ao pessoal que gosta das ondas e da praia em geral. E eles estão impactando o Brasil inteiro. Você que não tem praia aí não, mas eu sou nortista e lá tem poraroca. Sei que você vai gostar também um pouco desse conteúdo. Então, eu quero agradecer. Obrigado pela presença de vocês. Fique conosco, que amanhã a gente ainda vai continuar conversando um pouco mais sobre o que vocês fazem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau.